Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel, estamos aqui com mais um vídeo do canal Chaveira Bel E vou mostrar pra vocês como atrasanar a sua esposa Quando ela está assistindo o jogo de vôlei da seleção brasileira masculina E você quer gravar um vídeo no Youtube? É, você faz assim, você faz que nem eu estou fazendo aqui agora Deixa eu arrumar aqui A touca do Seu Madruga Falando em Seu Madruga pessoal, eu tenho um sonho de cantar aquela música do Seu Madruga No Youtube, que é aquela Todo mundo comigo, quero ver Como é que é amor? Quero ver, como é que é essa fia? A música do Seu Madruga É do episódio Não é lá lá lá, não, não é lá 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 É assim Quero ver Seus olhos de noite serena Então pessoal, zoações à parte É isso, você faz isso pra atrapalhar seu esposo quando ela está assistindo alguma coisa Você quer trollar ela Você simplesmente faz uma zoação Zoação É isso que eu estou fazendo Ela está assistindo o jogo Sentada no sofá Sentada no sofá Aqui, ó Está vendo aqui? Aqui é uma revista Aqui é ela Ela está em miniatura, na verdade Eu editei, né? Cadê? Está aqui Isso aqui é ela Cadê? Opa Opa Não Opa Opa Aqui Está aí Opa, na cabeça dela Então Eu consegui colocar minha esposa dentro Diminui ela um pouquinho Essa daqui Essa daqui é minha esposa Você não conhece ela Mas essa Essa daqui É minha esposa Estou azucrinando ela Estou fazendo carinho nela agora Só falando pra vocês Que atrás ali É uma foto só, tá? É uma foto E eu estou Acariciando a foto É uma foto Eu tirei uma foto Do meu Tudo ali atrás É um É É cenográfico, tá, pessoal? Avisando vocês aí Que alguma coisa pode se mexer Ou não Mas é tudo cenográfico, tá bom? Faz parte do estúdio Chaveira Bell Tudo é cenográfico Aquele relógio É cenográfico Essa Imagem de uma moça Sentada ali É cenográfico Apenas real mesmo Realmente É minha voz Eu e E essas doideiras A toca Também é cenográfica Ela é do Brasil O fone de ouvido Existe mesmo A luz Não A luz Essa luz aqui É um defeito de gravação Que eu tô gravando Com a webcam Do meu computador Que é uma maravilha Né? Um vídeo sensacional O melhor vídeo Que eu já vi Na minha vida De... De um YouTube De um YouTube Olha De um YouTube Sim, eu quero ser um YouTube Todo mundo quer ser um YouTube Por que não ser um YouTube? Qual o direito? Por que eu não posso ser um YouTube? Por que? Por que eu não posso ser um YouTube? Todo mundo pode ser um YouTube? Você pode ser um YouTube de sucesso Não é verdade? É verdade sim Muitos vídeos na internet Comprovam Que você pode ser sim Um YouTube de sucesso Você pode Você não precisa ser tão maluco como eu Não é interessante ser maluco Não se exponha tanto Você pode ser uma pessoa normal Você pode ser uma pessoa Dentro dos padrões da normalidade Digamos assim Um pouco menos Um pouco mais Mas você pode fazer sucesso na internet Não tanto sucesso Mais sucesso do que eu Eu não faço sucesso algum Eu apenas faço Os meus videozinhos da internet Tá bom pessoal? Ih! Volta aqui cenário Volta aqui Volta aqui cenário Cenário Tudo bem Fazer o que né? Na internet tudo se faz Tudo se edita Tudo se cria Tudo se copia Tudo ctrl z, ctrl c, tudo a, e, i, o, u Então tudo que você está vendo é só edição Essas coisas de edição, fantasmas, passando Isso é tudo edição, meu amigo Na internet, tudo é possível você editar Na internet é possível, meu amigo, você editar cada coisa Você fazer pessoas aparecerem do nada Pessoas saírem de portas, olha lá Tipo assim, você pode fazer pessoas aparecerem do nada Isso é internet, você pode manipular a cena Nada que um moviemaker não faça Meus amigos que curtem o moviemaker O que é moviemaker? Você edita lá, coloca sua vozinha lá Aquela vozinha, que nem a minha Voizinha chatinha do pai Você pode cantar e colocar sua voz Parecendo a voz do... Do Elvis Você pode cantar fazendo que sua voz pareça a voz do... 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 Do Santana Mas não faz isso não, tá? Deixa... Deixa como está o Luan Santana Está fazendo bastante sucesso Deixa ele fazer sucesso sozinho Tá bom? Pessoal, é isso aí O vídeo do Chaveira Bell Está tendo umas pequenas melhorias Nós estamos trabalhando um pouquinho aqui Um pouquinho ali Nós estamos tentando colocar um produto legal pra vocês Não sei se vocês estão gostando Que lixo Que? Ó, nós estamos editando Na verdade, essas pessoas que passam aqui São funcionários da empresa Que ajudam a... Não digo Ajudam a atrapalhar Atrapalham ajudando Não sei como é que é a frase certa Mas Bem-vindo ao canal do Chaveira Bell Né? Temos vídeos Temos mais de 100 vídeos pra você ver Dá um joinha aí Pra você curtir Ajuda a gente aí, né? Que que custa você clicar ali no gostei Ou não, não gostei Mas Clica no gostei Seja uma pessoa pelo menos falsa Não custa nada Você Gostar Não é verdade? Pô, não é fácil Você ficar falando De coisas assim Que não tem muito a ver, sabe? É difícil É difícil É muito difícil É difícil aqui É difícil lá É difícil É tanto difícil É difícil que não se vê mais árvores, gente É tanto difícil Que você não vê mais nada É muito difícil Antigamente não tinha tanto Não era tão difícil Era mais casa Era casa feita de De pau a pique De barro De madeira Hoje é difícil É difícil tudo Tudo é difícil Não é difícil, gente? Você que mora aí em São Paulo Por exemplo Você está cansado De ver difícil Está cansado De ver difícil Não é verdade? Para Para Você para Para pensar Aqui Focalize aqui Aqui Estátua 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 Focalize aqui O quanto de difícil Que está a tua vida Meu amigo Você que mora na cidade Está difícil Está difícil mesmo Está difícil Para todo mundo Está difícil Ganhar dinheiro O dinheiro Não cai do céu Está chovendo Cai do céu Chuva cai Cai do céu Sim Cai do céu Avião Cai do céu Helicóptero De vez em quando Cai também Que pena, né? Mas, gente Vocês não sabem O que acontece Quando você tem Criatividade Coisa que eu não tenho, tá, gente? Me desculpe Eu não tenho criatividade Estou aprendendo A ter criatividade Principalmente O meu cenário Que anda se mexendo Para lá e para cá E Minha assistente Vai me dar Um 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 gole Um Aqui eu falo Pessoal, eu sou do Paraná Eu falo do Assim, tá, gole Gole não é bebida Gole é um É um trago Gole é um Como é que pode se dizer De gole? É um É uma É uma Gente, o Brasil vai ganhar ouro, gente Não vou falar para vocês Pararem de me assistir Mas o Brasil vai ganhar ouro Vai ganhar ouro, gente Olha lá, olha A Itália está com Zero E o Brasil está com Dois saques Já ganho Faltando Dois pontos Para o Brasil ganhar E ele pode perder O ouro Meu Deus do céu Pelo milagre de Deus O Brasil pode perder ainda Não é verdade? Que pessimismo Meu Tentei Encerrar um café Mas não deu Pode ser Mas pessoal Vem cá Eu tenho Eu tenho uma revolta Para falar para vocês Obrigado Obrigado Pessoal, eu tenho uma revolta Para falar Eu estou revoltado Olha a situação Do nosso país O Brasil A bola do ouro A bola do ouro Voltando aqui pessoal Eu estou revoltado Porque ainda nós não temos A bola do ouro Do ouro? Do ouro? Como assim? Não é de ouro Não é de ouro A bola é De borracha O ouro É o símbolo O símbolo É de ouro Tá bom? A medalha de ouro Também não é de ouro Se você pensa que a medalha é de ouro Não é de ouro Se fosse de ouro Os caras do Rio Já iam levar a medalha de ouro Não é? Iam levar Ouro, gente Imagina uma medalha Tem o que? Umas Duzentas gramas Uma medalha Se fosse de ouro Gente Esses caras são Um ponto para o Brasil Se eu queimo Ganhar a medalha de ouro Ê Maluco da cabeça Mas voltando aqui Nossa, não estou sério Ó Gente Chazinho Pra Esquentar De tarde Receita Da Esposa Da mulher Mulher Ó Deus abençoe Deus abençoe Chazinho gostoso Desculpe, pessoal Sei que você gostaria de beber meu chá Mas beba Ó Veja a fumacinha que está saindo aí Legal, pessoal Legal mesmo Ó Chazinho Ó É de que, amor? Chamate Nós ganhamos a medalha Nós não, né? O Brasil, né? Nós somos campeão olímpico De alguma coisa Contra quem? Contra a Itália Nós ganhamos da Itália No vôlei Você que está assistindo aí Curte o canal do Xavier Abel Brasileiro Tá aqui, ó Na cabeça Brasil na cabeça Ê Falou Curta aí Você Nós somos os caras Os caras de pau Nós vencemos Uhul Nós somos o décimo Não sei o que Das medalhas Mas nós ganhamos Tá bom, pessoal? Curte o canal do Xavier Abel Sétima medalha de ouro do Brasil O número da perfeição Das Olimpíadas Uhul Vamos comemorar Tomando chá Uhul Curta esse vídeo aí, pessoal Dá trabalho fazer